Olá, meus amores, bom dia! É com alegria que a Tia está aqui para apresentar mais uma aula de vídeo para os meus lindos alunos! Isso mesmo, meus amores! Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro, e a nossa aula de hoje vai ser uma aula maravilhosa! Isso mesmo! E que aula vai ser a Tia, Lili? Hoje nós vamos falar sobre a data comemorativa de ontem, isso mesmo! O que é que nós comemoramos ontem? Você sabe dizer o que é que nós comemoramos ontem? Isso mesmo, 7 de setembro! Nós comemoramos o que no dia 7 de setembro? Vocês sabem? Quem é que sabe? Isso mesmo, a Independência do Brasil! E sabia que essa data, ela é comemorada porque ela teve uma história? Isso mesmo, meus amores! Tudo começou no ano de 1500! Para isso, a Tia vai apresentar para vocês aqui no vídeo que mostra a história da Independência do Brasil. Preste muita atenção, porque é a hora da contação! A Independência do Brasil Desde 1500, quando os portugueses descobriram o Brasil, o Brasil tornou-se uma colônia de Portugal. Em 1808, a família real veio para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. Muito tempo depois, a família real se vê obrigada a voltar para Portugal, e o rei Dom João VI parte para Portugal com sua família. Porém, Dom João VI deixa seu filho Dom Pedro como príncipe regente para governar o Brasil. Dom Pedro amava muito o Brasil, e o povo brasileiro gostava muito dele, e ele passa a tomar decisões que favorecem o Brasil, e desagradam os portugueses. Portugal queria, de qualquer maneira, que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro e o povo não aceitavam essa situação. E foi então, que no dia 7 de setembro de 1822, as margens do Rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a Independência do Brasil, com o grito, Independência ou Morte! A partir desse momento, o Brasil se tornou uma nação independente de Portugal. Viva o Brasil! Viva a Independência do Brasil! Muito bem, meus amores! Prestar atenção, viram como é que tudo começou? Viram quem foi os personagens desta história, que levou ao Brasil ser independente? Foi preciso acontecer tudo aquilo, para que o nosso Brasil fosse independente hoje. Isso mesmo, meus amores! Agora, com toda essa contação de história maravilhosa, que vocês acabaram de assistir, nós vamos trabalhar hoje, a soma geométrica, isso mesmo. Vocês estão vendo a bandeira do Brasil aqui? É a nossa bandeira! Agora, nós vamos trabalhar uma atividade maravilhosa. Nós vamos trabalhar as somas geométricas, isso mesmo. Ah, Tireli, o que é que a soma geométrica tem a ver com a bandeira do Brasil, com a aula da Independência do Brasil? E aí, o que é que vai ter? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque a nossa bandeira, ela é formada com formas geométricas, isso mesmo. Ela é toda montada em formas geométricas, sem contar que a nossa bandeira é a bandeira mais linda do mundo, isso mesmo. A nossa bandeira, ela é formada com um retângulo, um losango e um círculo. Olha que coisa linda! Agora, vamos aprender a montar a nossa bandeira, isso mesmo. A nossa bandeira tem quatro cores. Quais são as cores? Verde, amarelo, azul e branco. Branco é aquela faixa que fica no meio, onde se coloca lá dentro da faixinha. Ordem e progresso, isso mesmo. Quais são as cores da nossa bandeira? Verde, amarelo, azul e branco. Muito bem, quatro cores tem a nossa bandeira do Brasil. Muito bem, meus amores. Agora, a forma geométrica da nossa bandeira é um retângulo, isso mesmo. Um losango, um círculo e uma faixa branquinha, tá bom? Mas a forma geométrica mesmo é o retângulo, o losango e o círculo, isso mesmo. Agora, como é que nós vamos montar? Nós vamos colocar em cima do retângulo verde, nós vamos colocar o losango na cor amarela. E em cima do losango, nós vamos colocar o círculo, montando assim a nossa bandeira do Brasil. E no centro do círculo, na cor azul, nós vamos colocar uma faixinha branca, isso mesmo. Que dentro dessa faixinha, nós temos uma frase que diz, ordem e progresso, isso mesmo. E dentro dessa bandeira, nós temos o quê? Umas estrelas, isso mesmo. São 27 estrelinhas, isso mesmo. Vocês sabem o que é que significa essas estrelinhas que tem dentro do nosso círculo azul, da nossa bandeira? Não! A poesia tia vai dizer o que é que ela significa. Ela significa os estados. 26 estados e um distrito federal. Isso mesmo. Muito bem, meus amores. Agora nós vamos trabalhar a palavra Brasil. Isso mesmo, Brasil. Qual é a primeira letra da palavra Brasil? Você sabe qual é? Muito bem, a letra B. B, Brasil, começa com a letra B. Agora a tia vai perguntar, quantas letras tem a palavra Brasil? Vamos lá, a tia vai mostrar aqui no quadro, né? No nosso painel aqui. B, R, A, S, I, L. Seis letras, né? Tem o nosso Brasil. Muito bem, meu amor. Então, fique com essa aulinha de hoje, não é? A aula de hoje foi uma aula especial. Foi trabalhando o quê? A nossa data comemorativa de ontem, 7 de setembro, que foi falando sobre a independência do Brasil. Muito bem, meus amores. Boa aula, boa atividade. Ah, tia, que atividade nós vamos fazer? Vai fazer a bandeirinha do Brasil. Lembra que a tia trabalhou a soma geométrica e lembra como a gente montou essa soma geométrica para fazer a bandeira? Isso mesmo. O que é que meus amores vão fazer? Desenhar a bandeira do Brasil. Depois vão recortar, colar um palitinho e comemorar a independência do Brasil. Muito bem, meus amores. Beijinho e boa aula para vocês. Tchau! 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 Tchau!